Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com o berçário 1, 2 e maternal em casa. Hoje eu trouxe mais três sugestões para vocês experimentarem em casa com seus filhos. A primeira ideia é a brincadeira do acertando o alvo. Então vocês vão pegar uma caixa de papelão, escolher um lado para usar e fazer alguns furos nela, de maneira que passe o brinquedinho que você escolher para brincadeira, né? Desse jeito. Eu coloquei uns pedacinhos de papel sulfite por cima para a criança não espiar e já saber por onde que você vai colocar. Então você deixa com a criança uma colherzinha de pau e você vai colocando o brinquedinho para ela ir acertando. Escolhe um brinquedinho que ela não vai ter dó de bater, a intenção é que ela seja ágil, que ela perceba onde está saindo, ela acerte o alvo e brinque com você também. O brinquedinho, no caso, eu espetei nesse potinho de desodorante porque ele precisa de ter uma haste para você conseguir encaixar. E aí depois você troca com a criança, deixa ele também colocar o brinquedinho para você ir acertando, troque de lado e vocês vão brincando. Mudem o tamanho das colheres, você pode pegar uma menor que aí a destreza dele vai ter que ser um pouquinho mais precisa. E as crianças de berçário 1, você não precisa nem dar a colher para ele, você deixa só ele bater a mãozinha mesmo, porque ele está mais no sentir, no tocar, então deixa ele experimentar e vocês vão brincando e se divertindo ao mesmo tempo e aprendendo. A segunda sugestão é a brincadeira do pingue-pongue no ar. Então aqui eu peguei, como eu não tinha uma bolinha de pingue-pongue em casa, eu peguei essa bolinha de rolon de desodorante, mas se você não tiver nem a bolinha de rolon, você pode fazer com papelzinho amassado mesmo. Então vocês vão precisar de um cordão, aqui eu usei uma lã, que é a que eu tinha em casa, e a mamãe e o papai vai passar um prego quente para atravessar a bolinha e você vai passar o cordãozinho e dar um nozinho para a bolinha não cair, então ela vai ficar penduradinha. E aí vocês vão pendurar esse cordão em algum lugar, no batente da porta, na janela, para a criança ficar rebatendo. Então eu vou fazer para vocês verem como que fica. Então aqui eu já amarrei, pendurei a minha bolinha e você pode usar uma tampinha de pote, de um potinho que você tiver em casa, se você não quiser usar suas tampas, você pode pegar um pedaço de papelão e deixar a criança ir rebatendo na bolinha, né? Deixa ela lá se divertindo, ela vai estar várias gargalhadas. Para dificultar um pouquinho e ela ter um pouquinho mais de agilidade, você pode chamar uma outra pessoa, você pode brincar com seu filho e aí os dois vão rebatendo, né? Aí vai ter que precisar de um ajudante para rebater e brincar com a criança e ela vai ter que ter essa atenção e a destreza na hora de acertar a bolinha. E a última sugestão para essa semana é a classificação das cores na bandeja de ovo. Então vocês vão precisar de novo daquela bandejinha de papelão de ovos e aqui vocês vão pintar cada gominho de uma cor. No caso eu pintei dois gominhos de cada cor. E aí você deixa para a criança um monte de tampinha colorida para ela ir encaixando em cada goma. Então deixa ela experimentar, deixa ela testar do jeitinho dela. Se você não tiver várias tampinhas coloridas, você pode pintar o papelão e cortar em quadradinhos que aí você também vai trabalhar as formas geométricas com eles. Então você deixa ele colocando do jeitinho dele, aonde ele quiser. Se ele errar, você não precisa corrigir, espere ele testar. Depois você entra com algumas intervenções. Você pode colocar tampas maiores, até grandes, assim, que ele também vai testar e vai ver que ele não vai encaixar. Então tudo é experiência para criança. As crianças experimentam e elas descobrem o que elas precisam. E vocês fazem as intervenções. Então depois que ele colocou todas as tampinhas que você tiver, aí você pode ir levantando algumas questões, né? Você pode perguntar para ela onde ele colocou a branca, então ele vai te mostrar. Pede para ela te dar a laranja, então ela vai tirar a laranjinha daqui. Para você frisar as formas, você vai pedir o quadradinho, então ela vai ter que achar onde está o quadradinho e vai te dar. E aí depois você pode trabalhar a contagem também. Quantas verdinhas você colocou na sua bandeja? Então ele vai contando uma. Se tiver mais, ele vai contar mais. Então você vai sistematizando de acordo com a evolução, com o tempo da criança e com o que ela sabe. As crianças de berçário 1, você pode só deixar que ela experimente, não precisa frisar tanto as cores. E aí você vai deixar ela experimentar. Para um outro momento, você pode deixar e dificultar um pouquinho, entregando para ela esse pegador de salada. Então, ao invés dela pegar com a mão, ela vai colocando com o pegador de salada dentro da bandejinha. E aí depois você vai sistematizar da mesma maneira, vai pedindo, vai contando, vai frisando as cores e você vai perceber as hipóteses que o seu filho já tem em relação a cores, formas e tamanhos. Essas foram as sugestões para essa semana. Se vocês quiserem ter acesso a mais ideias, clique no ícone do berçário 1, 2 e maternal. Compartilhe o link lição de casa com parentes, vizinhos e pessoas que tenham crianças nessa faixa de idade em casa. E não esqueça de mandar as fotos para as escolas e para as professoras registrarem esse momento. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Música